Gente, a XRP está desenhando um corpo real levemente comprador, era um doji, agora está evoluindo para um candle com pavio superior e um corpo real ligeiramente tímido comprador, depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove candles vendedores sucessivos, agora talvez a gente esteja iniciando uma pernada para buscar pelo menos a mediana do canal de Keltner em 0.57, que se confunde com a base da nuvem na projeção, se romper 0.57 vai buscar o estresse de baixo para cima contra a nuvem, lá no patamar de 0.61, 0.62. A XRP segue respeitando essa longa LTB que formou essa sequência inacreditável de fundos ascendentes desde fevereiro de 22, basicamente, e agora é bem provável que a gente volte a estressar um patamar ali na altura da nuvem. Teria que romper, num primeiro momento, a mediana em 0.57, na confluência com a MM200, para depois buscar a base da nuvem em 0.62. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue com bastante espessura, o que denota que, nesse momento, as forças vendedoras estão no controle, mas isso pode mudar, porque o RSI estocástico, que estava absolutamente sobrevendido, começou a escalar aqui para os quadrantes mais tópicos da métrica. Isso aqui pode evoluir rapidamente para uma nebulosidade desverdeada e a XRP eventualmente buscar o estresse desses cumes ou até mesmo da LTB, que faz, às vezes, da aresta superior da Grande Cunha, lá no patamar acima de 0.70. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XMR, Polkadot Kuzama, Kuzama está se fixando acima de 39, Atom, Solana, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.